Música Giro das cidades de volta, você já vê aí a placa Vida Louca, né? Vida Louca, então toma vagabundo, olha aí. O batalhão de operações especiais prendeu em Nova Santa Rita os elementos aí que gostam de ter uma vida louca. E como tem, né? Armas, munições, drogas, esse aí, sentadito, botando um ovo já, parece só uma galinha choca lá, vagabundo. Vai, tu vai passar um feriadão bem legal agora com teus parceiros, né? Vai virar mocinha lá, vai dar uma dançada de noiva no presídio central. Olha o batalhão de operações especiais, estourou esse local aí. Uma ação deflagrada na tarde de hoje, hein? Isso é quente, olha. Terceiro batalhão de operações especiais, coordenado pelo capitão Selouan, prendeu esses elementos aí. Setor de inteligência levantou, que tinham denúncias aí em Nova Santa Rita, na Avenida Mauá, estavam servidos como um ponte tráfico de drogas nessa casa aí. Foi dada uma batida, velha batida no local, né? Batida na nuca desses vagabundos aí. E aí a dupla foi identificada como os moradores do município de Imaral, João Alberto Marcon Orso, 47 anos, e João Vítor dos Santos, 19 anos. Gostava da vida louca lá, a placa. O local foram prendidos 1,1 kg de maconha, 30 pedras de crack, 23 de munição, 9 mm, pingarda calibre .22, colete à prova de balas, comprimidos de êxtase e 450 reais em dinheiro. Quer dizer, era um ponto de tráfico, né? Vagabundos. Parabéns para o Batalhão de Operações Especiais. Mandou eles, né, para o presídio central. Acho que foram para o presídio de charqueados. Vamos falar aqui que presídio foram. E o ataque a banco, hein? Daí o, quando ele aí, ataque a banco. Obrigado, a Militar divulgou as imagens das câmeras de vigilância do momento que os bandidos invadem a agência bancária de Fazenda Vila Nova. Bandidos teriam fugido devido à aproximação da polícia. Não chegaram a roubar nada. Olha o equipamento deles. Pé de cabra. Eles iam colocar explosivos aí, hein? Estavam preparando bananas de dinamite. Eles iam colocar explosivos aí. Só que as viaturas se aproximaram. Alguém viu uma ação suspeita dentro do banco. E eles acabaram fugindo. E acabaram não roubando nada. Operação Avante, São Leopoldo. Tem Operação Avante, São Leopoldo. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Obrigado, a Militar. O levantamento da inteligência de São Leopoldo. Passou para o pessoal de São Léo lá que tinha maconha e caça-níqueis. Nesta quinta-feira foi realizada a superação. Saturação diária devido às chuvas. As abordagens ficaram dentro de bares. Aí eles fizeram uma apreensão ali de droga, né? Fizeram uma apreensãozinha até no... Mas é a brigada trabalhando. Às vezes dá um golaço. Às vezes pega uma coisa. Mas tirando o varejo da rua também, ajuda, né? Como ajuda. O que mais aí, Vanitymes? Novo Hamburgo? O carro. O carro. Esse carro. Ah, esse carro aí, ó. Não troca foto ainda. Presta atenção nesse carro. Carro comum, né? Na rua, lá em São Paulo. Foi abandonado. Puxaram a placa e o carro está roubado. Opa, chamou a polícia então. Porque hoje tem um aplicativo. Não sei se você já botou no seu celular. Tem um aplicativo que você pode puxar a placa. Eu estava andando na Bento Gonçalves outro dia ali. Puxei a placa de um Fiat. E aí o Fiat era de Fortaleza e dava em outro estado. Só que a placa eu conferi duas vezes, dava num Corsa. E era um Fiat. Digo, caramba, vou ligar para a Brigada. Liguei os 190, informei que eles me despistaram a entrar pela Juiz de Castilhos e eu continuo na Bento Gonçalves. Passe aí para... Não sei se a Brigada chegou lá. Bom, aí esse carro está abandonado. Chama a PM, lá. Você está vendo que atrás desse carro tem um cordão de isolamento? Por que tem um cordão de isolamento? Bom, só pode ser por alguma coisa. Deve ter encontrado um corpo ali dentro. Aí sim, faz um cordão de isolamento que é cena de crime. E ela não pode ser contaminada. Só que não foi encontrado um corpo ali dentro. Na verdade, o que tinha ali dentro era para explodir a cara dos policiais quando chegassem para abrir o porta-malas. Pode passar a rota foto. Olha lá. Olha aí o que os caras do comando lá... Não é o... CPP, sei lá que comando. Comando da capital. Comando da capital. Os caras estão nessa para matar a polícia, cara. Terrorismo. E não tem lei anti-terrorismo no Brasil, hein. Só que vem uma informação para os policiais. Ó, esse carro tem uma bomba lá. Porque o policial também tem informante. E tem informante dentro do presídio também. Às vezes é uma facção que é rival, né. E passou. Não abra o capô. Vão dar um carro assim, assim, em Hyundai lá. Esse carro aí. É para vocês abrirem o capô, a tampa traseira e explodir na cara do policial. E aí eles chamaram. Então isolaram a área e chamaram o GAT. Na PM de São Paulo. E eles desarmaram a bomba. Olha o que estão inventando. Eu estou falando que esses nossos deputados federais são devagar. São muito devagar com o crime. Né. Eu estou falando. Pode cortar para cá, ô, Wanderlei. Porque é o seguinte. No Brasil, ao invés de ter uma lei severa para preservar o ser humano. Seja ele homossexual. Seja ele que for. Não, nós temos, nós começamos a criar leis para setores, né. Queremos criar uma lei anti-homofobia, não sei o que, não sei o que. Queremos tal. Mas nós não pensamos, né, na violência que nós inventamos no dia a dia. Então é o seguinte. Lá em São Paulo agora, essa semana, mataram um homossexual. A porrada, apauladas. Sabe quem eram? Menores. E aí? Aí pode? Não vamos fazer uma lei especial, então, para o menor que mata... Querem fazer uma lei. Homofobia. A violência contra o homossexual. Para nós, adultos todos, né. Porque eu sou a favor da humanidade. Eu sou humanista. Eu não acho que ninguém tem que se agredir dependente da sua religião, da sua escolha sexual. Cada um, cada um. E vamos se respeitar, né. Assim como também nós somos uma sociedade de maioria. E ninguém também tem que me impor nada agual abaixo. Eu tenho amigos que são homossexuais e eu não quero ver cenas que eu não concorde. Isso vale para todos, né. Heterossexual também. Se eu entrar num restaurante e um cara está beijando a mulher lá de uma forma ostensiva, com língua para cá, língua para lá, e é homem e mulher, para mim é falta de respeito igual. Não me interessa se são héteros, se são homossexuais. Mas aí eu pergunto, essas pessoas que querem defender uma lei especial para o homossexual, menores podem? Os menores podem matar o homossexual? Não tem problema. Porque eles podem estuprar, eles podem matar, eles podem fazer tudo o que eles querem. Só no Brasil a gente, com um cara com 17, tem cara de 17 anos que está aqui, ó. Uma paleta desse tamanho. Né? Pode te dar uma porrada que tu... Mas ele pode matar, ele é menor. Parece que é chancelado, assim, parece que tem uma carteirinha branca para matar, né. Então, essas são as perguntas que eu faço. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Quando nós vamos criar uma lei anti-terrorismo no Brasil? Vou dar um exemplo. Terrorismo também é quando um policial está chegando numa comunidade e o vagabundo ficar atirando na viatura sem dar chance do policial se defender. Matou o policial? Vai responder por homicídio e terrorismo. Isso é terrorismo. E isso aí, botar bomba no capô lá, na mala, é terrorismo. Ia matar, imagina, ia matar uns três policiais ali, de vez, assim. De graça. Vagabundos. Operação, avante, São Leopoldo, agora tem o quê? Ah, tem esse preso aí. Olha a cara da ratazana. Não é a cara de ratazana, né. Eles têm umas carinhas tão engraçadas depois quando eles estão presos. Quando que eles estão soltinhos, eles são galos, né. Eles adoram bancar os machões aí com as vítimas e tudo. Mas quando eles são presos, eles ficam uma cara, assim, uma carinha de judiado, né. Parece uns coitadinhos. Coitadinhos, caiu de uma carroça, o inocente. É, caiu de uma mudança, o cachorrinho. Esse vagabundo aí, ó, na sexta-feira, na Marechal Rondon, em Gravataí, policiais da 2ª Companhia do 17º Batalhão prenderam este Jonathan Cortes, 28 anos, os vulgo Jô, morador de Cachoeirinha. Só tem antecedentes criminais por tráfico, de entorpecentes, associação por tráfico, porte legal de arma, rouba pedestre. Estava foragidinho do Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico desde o último dia 13 de julho, quando rompeu a torneza de eleira, que serve para nada, que monitorava o queridinho, o pobrezinho. O criminoso ganhou benefício de monitoramento eletrônico no último dia 9, quando o equipamento foi instalado. Jonathan foi encaminhado ao DPPA e recolhido ao presídio central. Olha, ele tem um alcunha que não condiz com a cara dele, o Vanellet. Isso tem a cara de rato, né? Ratazana. Qualquer coisa desse estilo, assim. Fuinha. Alguma coisa nesse estilo aí, né? E aquele velho apelido, para carimbar, vagabundo. É isso que ele é, né? Muito bem, vamos ficando por aqui. Quanto para cá, quero desejar um excelente final de semana para você. Tudo de bom. Curta a família. Fé em Deus. Qualquer problema, dificuldade que a gente enfrente, se a gente não tiver fé, se a gente não tiver Deus no coração, fica muito mais difícil. E mesmo nos tropeços, não esqueça que ele está sempre do seu lado. Segunda-feira, seis da tarde, estou aqui de novo. Beijo!